Na valente terra nordestina Foi o primeiro dia do mês de março de 1929 que Lampião e seu bando encontrou dois rapazes numa vereda nos istambocos do sertãozão de Sergipe, beirando a Bahia. Ainda era terra por ele pouco conhecida. Foi logo se situando. Quem são vocês? Meu nome é João de Pequena e esse aqui é meu amigo senhor de primo. Corisco que estava ao lado de Lampião, todos montados em cavalos e burros num total de sete cangaceiros, continua interrogando. Então vim de onde? Agora os dois responderam de uma vez. De Carira. A conversa prosseguia numa pergunta-resposta. Lá tem telégrafo. Quantos macacos tem na cidade? Respondeu João, cada vez mais assombrado. Tem sete macacos. Mas telégrafo não tem não, senhor. Me diga uma coisa. Vocês sabem com quem estão conversando? Perguntou Lampião. Mas antes dos vaqueiros responderem alguma coisa, identificou-se. Vocês estão falando com o Capitão Lampião. Os dois amigos soaram gelados. Aí ouviram com alívio. Tenho medo não. Vão-se embora. Os cangaceiros seguiram a estrada fora na direção da cidade. Era do meio pro fim da tarde. Ao chegarem bem próximo, encontraram um rapazote. Que informou o nome do delegado. E confirmou as informações colhidas anteriormente. O rapaz levou uma mensagem de Lampião ao delegado Felizmino. Este estava em sua carpintaria quando recebeu o bilhete. Quero entrar na rua em paz. E não permito que bula com meus meninos. Assinado, Capitão Lampião. O delegado avisou a polícia do que estava para acontecer e que não reagissem. Dos sete soldados, apenas dois, Zé Antônio e Antônio de Jusa, ficaram na rua. Os outros debandaram na carreira. Lampião e seus cabras entram em carreira e é recebido pelo delegado Felizmino. Muitas famílias assustadas corriam para se ocultarem nos matos. A meninada fazia o maior alvoroço, querendo ver o famoso rei do cangaço. Enquanto as mães tentavam impedir, puxando-as pelos braços. Os que ousavam ficar dentro da rua se juntavam ao delegado para averiguar a recepção amistosa. Um certo rapaz, chamado Cansansão, foi comunicado por Lampião para fazer a fogueira para assar carne para o bando comer. Providenciaram bebidas de várias bodegas. Botaram um tocador de fole para tocar. E juntamente com os dois soldados, os delegados e os moradores do lugar, os que fugiram foram aos poucos se chegando. Farrearam até altas horas da madrugada. Enquanto a festança acontecia, o comandante das catingas foi na loja dos irmãos Eliseu e Messias, comprou uma peça de mescla e mandou a costureira Dona Zefinha fazer roupas para os cangaceiros. Tentou, em vão, arrecadar algum dinheiro com o proprietário de uma usina de beneficiamento de algodão, Alexandre Barreto. O mesmo alegou que pagou os trabalhadores no dia anterior. Varejaram poucas coisas de valor e minxaria em dinheiro entre os fazendeiros mais abastados. Recebeu as roupas prontas da costureira, a bebida e a carne assada corria em fartura para os presentes, o fole de oito baixos roncava e a poeira subia no chiado das alpercatas. O galo já estava meudando quando Lampião mandou parar a música, deu algum dinheiro ao assador de carne, o cansanção, agradeceu a todos pela presença e com toda cabroeira saíram em direção à Serra Negra. Quando o dia amaneceu, Carira estava cercada pela volante. Alguns meses depois, no dia 24 de novembro, Lampião retornara a Carira, passando a manhã inteira andando na bodega de um tal José Martins para a bodega de Balbino, tomando cachaça com seus homens, comentando que estava vindo de uma briga em Clemente, na ponta da Serra Negra, onde deixaram três soldados mortos. Observava-se os cangaceiros que andavam com Lampião por este tempo, ainda eram, na sua maioria, os mesmos que vieram de Pernambuco. Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro e outros já conhecidos como Corisco e Arvorido. O grupo não era volumoso, mas todos faziam parte da elite do cangaço. Arribam na direção de Nossa Senhora das Dores, em 25 de novembro de 1929, ao meio-dia, entram na cidade. Acompanhados do prefeito e do delegado, circulam tranquilamente pelas casas, arrecadando dinheiro com os ricos comerciantes. Após encherem os bornais com quase cinco contos de réis, foram para a parte mais pobre da cidade e distribuiu boa quantia com as famílias mais desprovidas. Lampião requisitou os carros dos comerciantes Otacílio Menezes e partiu para a capela. Na frente, o proprietário dos veículos dirigindo com o rei do cangaço ao lado, Ezequiel e Virgínio, no banco traseiro. E no outro carro, seguiam os demais cangaceiros, com o empregado comerciante no volante. Os ponteiros dos relógios de Lampião na Algibeira marcavam oito horas da noite quando adentraram na cidade. Empolgado com a beleza do lugar, anunciou sua chegada. É Lampião que vai entrando, amando, gozando e querendo bem. Bom como arroz doce quando está calmo. Mas brabo é salamanta. Os cangaceiros foram espontaneamente recebidos pelo prefeito, o senhor Antão Cova de Andrade, o delegado Pedro Rocha e o vigário Padre José de Mota Cabral. Foram ao cinema, lá encontraram o telegrafista Zózimo de Lima, que se somou à comitiva de recepção. Na tela estava sendo exibido o filme Anjo das Ruas, com Jeanette Gainor. Quando a plateia percebeu aquelas pessoas estranhas, já imaginavam ser cangaceiros dentro do cinema, foi a maior algazarra, mulheres gritando histericamente. Os músicos não executavam mais as músicas conforme a fita. A projeção não se enquadrava mais como deveria. Um alarido absoluto. O juiz de direito, o doutor Otávio Teles de Almeida, fugiu quase se arrastando pelo chão, por uma portinhola lateral. Lampião levantou-se, seu chapéu típico de cangaceiro projetou-se na tela e anunciou que todos sabiam. Quem está aqui é Lampião. Não quer alvoroço. Continuem as músicas e corra a fita direito. Que eu estou doido pra ver isto. Após o cinema, foram para a prefeitura. E ouviram de Lampião o propósito de sua chegada até ali. Quero dinheiro. O prefeito olhou para todos em seu redor, justificando. Ah, é porque está muito ruim pra dinheiro. E o padre reforçou. O inverno deste ano foi fraco. As rendas foram péssimas. O delegado também se pronunciou. Todas as nossas reservas estão praticamente esgotadas. Lampião arrematou todos os argumentos. É, gente lenga-lenga. Crise ruim é a minha. Sem poder trabalhar. Perseguido pela polícia de sete estados. Sem lugar pra chegar. Morando debaixo do chapéu. Apesar de ser mais de onze horas da noite, fizeram uma lista com os nomes das pessoas de maior posse e foram nas portas com a finalidade de juntar a quantia requerida. Vinte contos. Era tarde da noite quando entraram num bar. Sempre a mesma comitiva. E pediu bebida para todos. A beberagem correu frouxa. Chegou um jovem comerciante, proprietário da casa comercial Estela, chamado Jackson. E presente o Lampião com um livro. História de Cristo. De Giovanni Papini. Com essa dedicatória. Ao intrépido forasteiro. Capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Com o braço de Jackson Alves de Carvalho. Em retribuição, Lampião lhe deu um punhal. Foi ao telégrafo e tentou inutilmente enviar uma mensagem de cumprimento ao chefe de polícia do estado de Sergipe. Encontrou um soldado que vinha chegando de viagem. De trem. Como é seu nome? E de onde vem? Indagou Lampião. O soldado respondeu. Meu nome é Gilberto. Tô vindo de Aracaju. E Lampião. Você é da polícia da Bahia? Gilberto, cada vez mais rápido. Não, não, senhor. Para abrandar os nervos do coitado, Lampião ordenou. Então vai embora, homem. Se for da volante baiana, ia ser sangrado feito um porco. Retornaram para o mesmo bar e continuaram tomando cerveja. Nas conversas de que por ali entraram, passando várias volantes, se divergindo para os confins do sertão, resolveu Lampião escrever na parede um bilhete. Capela, 25 de novembro de 1929. Salve, eu, Capitão Virgulindo Ferreira, Lampião. Deixo esta alça para o oficial que aqui passar em minha perseguição. Aposto em um gosto de que vocês me persigam. Desculpe as letras que sou um bandido como vocês. Me chame, pois eu não mereço. Bandido, vocês que roubam e andam desforrando as famílias alheias, porém eu não tenho esse costume. A Aurora estava perto de ser anunciada quando os cangaceiros entraram nos carros e foram para um local, anteriormente combinado por um coiteiro, onde seus cavalos estavam esperando. Os passarinhos, que cantavam um novo dia que vinha começando a se desenhar, testemunharam o tropéu dos cavalos e seus cavaleiros, com chapéus meia-lua na cabeça, conversando alto e animado pelo êxito da empreitada, quebrando o garrancho no peito, atravessando aquele sertão, até então incógnito, para o cabra mais valente, parido das entranhas do pajéu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto